Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. São Paulo critica comportamento do time por 4 a 0. Me preocupa muito, ESPN Faceboque Messenger, o Flamengo perdeu da pior forma possível, a marca de 10 jogos sem perder. Sob os gritos de Olé, foi goleado pelo Red Bull Bragantino e derrotado por 4 a 0 pela 11ª rodada do Brasileirão nesta quinta-feira. E o técnico Jorge Sampaoli, fez uma declaração contundente sobre o resultado. Ele ainda desabafou dizendo que, nem a torcida, nem o clube mereceram e criticou a passividade do time. Entretenimento e Disney. Que o time tem que reagir rápido, vem de 10 jogos sem derrota, com muitas vitórias. De uma análise coletiva, posicional ou de jogadores, que também é minha responsabilidade. Uma exibição porque nem os torcedores nem o clube merecem.